Desmilitarização, desmobilização e reintegração dos homens da Arenamo na parte central moçambicana, um processo que deu grandes vitaminas à paz que durante anos a Pomba Branca voava com grandes defeitos. São 32 anos de sucesso, sim, mas também marcado por grandes desafios. É preciso perceber que a manutenção desta paz passa por grandes desafios. Vimos a questão, por exemplo, das rostilidades que aconteceram em 2013. Depois tivemos o acordo de novo com o Armando Milibus, depois, obviamente, de ser feito com o Chissano, que foi o promotor deste próprio acordo. Mais tarde, vimos que, de fato, há uma necessidade de estender mais algumas claves, do seu ponto de vista de consolidar, que vimos, de fato, o acordo definitivo assinado pelo chefe do Estado, Filipe Zazindo Nunes, com o Atal Isufo Mamado. Eu penso que estes elementos todos são mais que suficientes para que possamos continuar a fazer gestão e a saborear esta conquista da nossa paz. Para académicos na cidade da Beira, saborear a paz passa necessariamente por privilegiar uma educação para a paz nas escolas e não só. Encontramos-nos num país em que a maioria dos seus habitantes nasceu depois da guerra civil. É uma geração de paz, é uma geração que não tem memória da guerra porque não viveu a guerra. Um dos maiores desafios é incutir nesta nova geração, que é a maioria, o valor da paz, porque pode-se beliscar a paz quando não se conhece os valores da própria paz. Ensinar esta nova geração, através das escolas, das universidades, das famílias, contar histórias horríveis da guerra para colocar a nova geração a ter cuidados, porque num país como o nosso, com a descoberta de recursos naturais, pode-se empurar na utopia de que a paz que vivemos não é paz. A componente da educação para a paz é importante que seja implementada, quer no seio familiar e em várias outras áreas, também é essencial que se aborde essa questão da paz e da importância da paz para o desenvolvimento do nosso país. Augura-se que o perfume paz espalhe-se no processo eleitoral que já aproxima a sua fase emblemática. Fácil, 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 fócil, f